Ele pede, confirme se todo mundo tá pronto. Só eu tô aqui, meu filho. É uma janela. Então vamos lá. Pessoal, vocês vão perguntar por que que é isso aí. Vamos lá. O professor ficou louco. Não é. Porque eu achei que era isso que tava travando. Então eu tava testando pra ver se era isso mesmo que tava travando. Eu tava tentando forçar pra gravar. Não. Pessoal, vamos agora prestar muita atenção, tá? Eu preciso de atenção. Só verificar se tá gravando mesmo. Tá gravando, tá? Então vamos lá. Pessoal, silêncio. É comum encontrarmos mesas com quatro pernas. Mesmo que a boiazinha o piso plano, balançam e me obrigam a colocar um calço em cada uma das pernas, se quisermos firmes. Explique, usando o argumento de geometria, por que isso não acontece com a mesa de três pernas. Isso é bem complicado, tá? Eu não sei nem o que eles querem que responda, tá? Porque é o seguinte, a mesa de quatro pernas, ela balança e a mesa de três pernas, não. Por quê? O que você colocou, Patrícia? Você fez um desenho? Tá. Isso não é muito simples. Isso aqui decorre de uma propriedade. Vocês não têm condição de entender hoje. Pessoal, presta atenção na aula. Estou dando um monte de gente no celular. É importante vocês entenderem uma propriedade chamada desigualdade triangular. Não, mentira. Rigidez triangular. Então, deixa eu mostrar para vocês. Uma mesa de quatro pernas, ela balança. Agora, uma de três, não. Ó, se eu fizer uma perna assim, uma perna assim e uma perna assim... Tá certo? Isso é uma mesa, tá? E as pernas estão... É uma mesa transparente. Por que a mesa não cai? Por que a mesa não balança? Porque por três pontos passa um único plano. Acho que eu consigo explicar isso para vocês. Usando o GeoGebra 3D. GeoGebra 3D. Só que a versão em português está zicada online. Terei que baixar. Vou abrir o GeoGebra 3D. Vou marcar três pontos no plano, no espaço, para vocês verem. Tá? Vamos ver se está funcionando. Tá certo? Aqui é o espaço, tá? Aqui é o espaço. O espaço, ou seja... Isso aqui é um plano tridimensional, tá certo? Eu posso desenhar, por exemplo, uma forma geométrica ali. Carmo que está meio... Isso aqui é meio lento, tá? Sabe que a internet na nossa escola é tão boa? Boa, bom bril. É bom, bom bril. Então vamos lá abrir as ferramentas. Abre logo aqui. Dá para fazer um cubo, tá? Um cubo. Para fazer um cubo... É... Cubo, ó. Ah! Ó, vou fazer um cubo. Um, dois, três. Fiz dois cubos. Só um. Não quero dois, não. Ah, vai sumir os dois. Então vamos por um, dois... Aí, um cubo. Certo? Dá para fazer outras figuras também. Tipo uma pirâmide. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E ficou... E a pirâmide, tá vendo? Essa é a pirâmide. Ok? Não, a pirâmide... A pirâmide é... Você não tem como falar que ela é desengonçada. A pirâmide é a pirâmide de todo jeito. Ela não é uma pirâmide reta. Eu só não estou conseguindo fixar o último ponto. Não sei por quê. Vamos beber... Ficando louco. Vamos internar no hospício. Aí. Certo? Consegui. Claro que eu posso ajeitar essa pirâmide. Coloquei o ponto no cubo. Então, eu posso também dar uma modificada nela, tá? Eu posso esticar ela, certo? Ficou uma pirâmide mais loucona. Ficou uma pirâmide good vibes, tá? Uma pirâmide louca, tá? Certo? O cubo também eu posso mudar o tamanho dele. Ele está levando a pirâmide junto. Pirâmide com grudada. Não sei se você reparou. É uma pirâmide no meu pé. É uma tenha de aranha. Você foi lá, a tê de aranha te pegou, tá? Eu não tenho muita envoltura para mexer nisso aqui. Principalmente na versão online. Agora, eu quero mostrar para vocês uma mesa de três pernas, tá? Então, eu quero mostrar uma coisa importante. Se eu tiver três pontos quaisquer, em qualquer lugar, tá? Eu tenho três pontos. Tenho três. Não, aqui não foi legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar o ponto usando já. Ó, eu vou por um ponto. Pessoal, mas sem ficar mexendo no celular. Três, quatro, seis. Pus um ponto ali, certo? Três, dois, um. Pus outro ponto. Quatro. Presta atenção ali, ó. Como é que vocês entendem se eu olhar ali? Quatro, cinco, seis. Tem três pontos. Por esses três pontos, passa só um plano. Tem gente que não está olhando para o negócio. Eu quero entender como é que a pessoa, sem olhar, vai entender a explicação depois, quando precisar saber. Ó, eu tenho três pontos ali. Vocês concordam que esses pontos estão no espaço? Eu estou girando eles. Vocês sabem que é um ponto, não sabe? Sabe que é uma reta, não é? Por dois pontos, só passa uma reta. Então, se eu ir na ferramenta aqui, na janela de áudio, e digitar reta, e eu colocar o ponto AB, peraí, reta, reta, abre parênteses. Mas por que ele põe? Está fechando parênteses? Não sei o que está acontecendo, não, pessoal. Reta. Vai, fica... Meu Deus. Não sei por que está abrindo parênteses. Reta. Reta. Está dando algum problema, pessoal. Não estou entendendo. Porque, olha, tinha que colocar a reta, está vendo? Ah, agora eu tenho. Reta AB. Concordo que por A e B passam uma única reta? A única reta que passa por A e B é a reta B. Está certo? Ok? Quantas retas passam por dois pontos quaisquer? Uma. Mesmo que eu arraste esse ponto, a reta vai mudar de lugar. Se eu mudar esse ponto de lugar, a reta continua, está certo? Está vendo? Eu posso mudar a reta de lugar, o ponto continua, está certo? Deu para entender? Esse ponto não está muito livre para andar, não. Ele está meio fixo. Agora, só tem um plano, só tem um plano maligno que passa pelos três pontos. Então, está vendo? Plano, ponto, ponto, ponto. Olha o plano. Presta muita atenção. Tem um plano só que passa pelos três pontos. Certo? Então, vocês vão entender a explicação que não deveria estar lá no PET, que é uma coisa de ensino médio. Mas, vocês estão vendo que esse plano passa pelos três pontos? Estão entendendo, pessoal? Pensa nesses três pontos com os três pezinhos da mesa. É uma mesa de três pernas. Certo? Por três pontos, só passa um plano. Está vendo? Então, não tem como balançar. Está vendo? Porque é um plano só. E eu consigo por um plano. Então, se esses três pontos forem uma mesa e ela estiver toda torta, não interessa o jeito que ela está. Esses três pezinhos vão ficar no chão. Ok? Se você pegar três pauzinhos torno e colocar a bolinha no chão, ele consegue colocar. Vou mostrar que quatro pontos não dá. Tá? Eu vou colocar um quarto ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D. Eu vou colocar um quarto ponto aqui. Tá? Eu vou colocar um outro ponto aqui. Um. Nossa, o que está acontecendo? Coloquei um quarto ponto. Essa mesa, está vendo esse quarto ponto aqui? Ela vai ficar balançando, não vai? Porque eu não sei se vocês estão enxergando, que esse quarto ponto está voando. Vê se vocês enxergam o quarto ponto ali. Está vendo? Ele está voando. Então, se eu tiver um quarto pé, ele não fica na mesa. Ah, mas eu quero fazer com esse pé para de balançar. Deixa eu mostrar. Olha, escuta o que eu vou fazer aqui, que vocês vão entender. Presta atenção que isso é um negócio, que é muito difícil vocês ver alguém fazendo essa aula de aula. Eu não quero mais que o D balance. O D não vai balançar mais. Agora, eu não quero que o... Eu vou colocar todos os planos possíveis. São quatro. Os planos do Cebolinha para dar nó na orelhinha do Coelhinho da Mônica. plano... 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 Espera aí que vocês vão entender. Ó. Deixa eu apagar aqui. Olha. Você concorda que o plano... O pezinho que está... Ela tem quatro pés. O pé são esses quatro pontos. Estão entendendo? Esses quatro pontos são o pé da mesa. Concorda que o pé D está balançando? E as outras três estão ali. Concorda? Agora, vamos supor que eu consiga botar esse pé D no chão. Olha o que vai acontecer. Deixa eu tirar essa reta aqui. Eu vou colocar esse plano aqui. Esse plano aqui. E vou girar ali para vocês verem. Cadê o plano? Ó. Tá vendo? Agora... Não sei se vocês estão enxergando. Não. O D ainda... Hã? Não. Eu acho que eu criei alguma coisa errada. Porque eu continuo o D balançando. É... É... Continuo o D. Não. Uai. É, continuo o D. Agora, olha o que eu vou fazer. Espera aí que eu tenho que mudar uma letrinha aqui. A, B, D. Presta atenção, Maria Cecília, senão fica difícil. Tá? Olha agora esse novo plano. Tá? Vocês podem achar chato, mas tem que ter disciplina para prestar atenção. Tá? Então, olha lá. Concorda que agora... Qual o pé que está balançando agora? Vocês entenderam? O B está balançando. Mas o A sem o D continua. Agora, olha aqui. Qual é o pézinho que está balançando? Não está fácil de ver, mas é o A. Não é o A. É que o A está bem perto do chão, mas... Está vendo? Está vendo? Então, é o A. Aqui dá para ver. Está vendo? E agora eu vou por o C para balançar. Está vendo? O pézinho C. Balançar. Então, nunca uma mesa de três pernas vai ficar sem balançar. Porque eu sempre posso passar um plano por três pontos. Então, a resposta oficial seria o seguinte. Por três pontos, sempre eu passo um plano. Por três pontos, sempre eu passo um plano por três pontos, mas não dá para garantir para quatro pontos. Qualquer dia desse eu vou gravar a aula de novo, que eu perdi a porcentagem, semana que vem. Eu mando lá no grupo do WhatsApp o link, se alguém quiser entrar, pode andar, mas vai assistir de novo, que a Maria Cecília às vezes entra, né? Na aula, a Tainá, a Cris, o Lange, que fala pra caramba. Tem mais gente. Lucas já entrou. É, você entrou uma ou duas vezes. Não entrou? Online? Rafaela. Não, tem um Lucas que entrou. Chiara também já participou. A Laura só foi na aula inaugural, nunca mais voltou. Rafaela. A Maria Cecília imaginava ela totalmente diferente. Tem um menino com muita gente boa, chama-se do Felipe, ele não está vindo. Hã? Ah, parece que é. Eu levo ele. Eu levo ele. Eu não sei se a explicação que eu dei agora foi suficiente, mas é bem legal se vocês conseguirem entender. Aquele aplicativo chama GeoGebra, tá? Tem no celular também, o celular tem que instalar vários. O computador é um só. Tem a calculadora 3D, 2D, probabilidade, geometria plana. Posso ir para frente? Né, garotinha? O que você acha? Por 3 pontos sempre eu passo o plano, mas não para garantir. O que será que é? Mas não para garantir. Só pode ser dar. Quando você tiver uma letra feia, tenta ler a frase e você consegue entender. Dentro do contexto. Porque não poderia ser. Não o quê? Não pá, não rá, não sá, não ga, não ga para garantir. Não é? Pode ser. Não 9A para garantir. Não entendi nada, Gabriel. É, se tiver um... Eu achei boa a tua pergunta, mas não entendi. Estavam dois planos? É, você está falando uma mesa com dois planos, assim, igual uma mesa de bar? É, aí dá. É, mas não sei. É, mas é interessante a tua pergunta, não sei se eu entendi direito. Mas assim, se você tiver três pernas, dá para eu não balançar, ó. Isso aqui não está balançando. Quatro pernas, cinco pernas. Mas com três, é certeza que não balança. É claro que às vezes a dente fica torta, né? Porque aí não é negócio. Certo? Mas depois dá para a gente explorar mais. Eu não entendi muito bem a tua pergunta. Mas vamos lá. Olha aí. A figura a seguir representa uma cadeira onde o assento é um paralelogramo perpendicular ao impulso. O que é perpendicular? Igual as paredes formam o ângulo reto. Isso é perpendicular a isso aqui. Tá certo? Isso é perpendicular. Formando o ângulo reto aqui. Tá? Isso aqui chama... Essas retas, elas são perpendiculares. Perpendiculares. Agora, se as retas forem assim, como que elas chamam? Paralelas. Então, essas bichinhas aqui são paralelas. Agora, se uma estiver em cima da outra, certo? Eu falo que são coincidentes. Nem vou escrever, tá? Certo? Agora, e se elas cruzam, independente se elas são perpendiculares, elas são concorrentes. Tem gente que pergunta, mas cadê as correntes? Tá? Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Não é de marcar a X, não. CD e EF são paralelos? Ó, CD é esse aqui. E EF. Vocês acham que são paralelos ou não? Não. Então, verdadeiro. B, D e F, J são concorrentes? Não, né? São paralelos também. Tá, Paulo? AC. AC. E CD são coincidentes? Coincidente é quando é o mesmo, tá? Coincidente é quando um chega em cima da outra. Tá? AB e EI são perpendiculares? AB. E EI são perpendiculares? Não, né? Elas não estão nem no mesmo plano. Elas são chamadas reversas. Então, é só a letra A que é verdadeira. Isso é um... Esquisito. É de marcar a X, sim. Só um. É só por V, F, V, V. Letra A. Ok? Você vê como essa aula foi rápida. A 3 é a última. Aí, acabou. Estou vendo que desproporção. O quê? Não, eu volto depois. Eu fiz tudo. Agora é só ler as alternativas e responder. Estava tudo feito. Eu vou gravar em vídeo aí e a gente faz em vídeo. Vamos lá. Determine a medida dos ângulos indicados. A, OB. Olha aqui. A, O, B. Quanto você acha que mede? Fácil, né? Agora, vamos calcular quanto que mede o BOD. O BOD come capim. BOD. B, O, D. É o BODão. Mais... Exatamente. Isso mesmo, garotinha. Você é inteligente. Você é muito inteligente. Estou gostando de ver. E doi. Doi. Doi dinheiro para caridade. Vamos lá. B, O, E. Quanto que é? Dezessem. Mas isso aí é muito fácil. É fácil. Só que tem que seguir as letras para você não confundir. A, O, D. A, O, D. É o quê? 40, 35, 30. 40 mais 35 mais 30 igual a... Quanto que dá essa soma? 80, 110. É verdade. Então é 105. Só rir para ver se estava prestando atenção. Brincadeira. E agora é coé. Sabe aquela gíria de mano? Coé. Coé, mano. Coé. Não, aqui é coé. Pode. Coé. 30 mais 17. 47. E a OC é 40 mais 35. 75. Ah, isso é muito fácil. Essa é a outra. Certo? Facinho, né? Né, Rafael? Eu fiquei encheu no saco seu, né, Rafael? Você tá fofinha? Ela é pequenininha, assim, na hora de apertar. Apesar que tem umas que são... Fica grande e continua fofinha. Eu não sei nem as minhas aulas. Eu não sei nem as minhas aulas. Eu não sei nem as minhas aulas. Ela nem pede, pai. Vai, pode. Não, pede o melhor. Vai, vai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto